Fala aí, Nassas do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jair Rey, estarei fazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, bora falar sobre o Rodrigo Pastano estar preparando aí um diagnóstico do elenco do Cruzeiro e também ter falado sobre alguns reforços, né? Sobre o perfil de reforços aí que ele planeja contratar aí pra reforçar essa equipe pra segunda divisão, né? A gente sabe aí que não era o mais desejado e tudo mas agora que chegou o desejo de boa sorte pra ele aí, né? Porque o Cruzeiro não vai ter muito tempo, não Ele vai ter que acertar agora ou acertar, né? Lembrando que no ano passado o próprio Rodrigo Pastano salvou o CSA, né? Quando ele chegou na equipe lá, quem lembra, né? O CSA estava em último, né? Se eu não me engano E aí no fim da Série B estava lá brigando por acesso, né? Isso aí foi durante a passagem dele por lá Mas esse ano o CSA não estava tão forte, né? Está mais ou menos aí no campeonato também Só que a Série B é bem dura, né? A Série B, nossa A Série B é horrorosa O nível de arbitragem é horroroso É tudo uma bagunça, né? Então a gente tem que ficar assim mais nessa vontade, nessa raça, né? E os jogadores ali vão ter que se sobrepor, beleza? E galera, o executivo de futebol chega no Cruzeiro Com a missão de recolocar o time na elite Mas também de reforçar o elenco que... Esses reforços tem que ser com alguma qualidade Para a disputa da segunda divisão, né? Isso aí, segundo ele próprio, beleza? Antes de continuarmos, eu quero pedir para você Deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui, se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o novo diretor de futebol do Cruzeiro Rodrigo Pastana Que afirmou em sua apresentação no Clube Estrelado Que pretende fazer um diagnóstico do elenco estrelado Nas próximas três ou quatro rodadas do Brasileirão da Série B O período de análise será importante Para identificar algumas carências do elenco E também afinar as conversas com a comissão técnica E a diretoria na busca por nomes disponíveis no mercado Dentre as principais reivindicações da torcida Está a necessidade de reforços, né? E o Pastana garante que lacunas serão preenchidas caso necessário E ele disse assim Vamos fazer esse diagnóstico nas próximas três, quatro rodadas Temos um jogo em cima do outro E já conversei sim com o David, que é o diretor técnico Vinha conversando com o presidente Com o Toninho, que é nosso chefe de análise de mercado E com o próprio Felipe Conceição Para que a gente rapidamente identifique quais são as lacunas E se necessário, vamos trazer sim alguns reforços Declarou aí o novo responsável pelo futebol do Cruzeiro, né? O Pastana foi perguntado sobre a relação que ele possui com os empresários do futebol E se teme um certo tipo de recuso em negociações pelo momento atravessado pelo clube E o dirigente afirmou não temer esse tipo de situação Salientando o peso que a camisa do Cruzeiro traz para qualquer jogador E ele disse assim Essa relação com os empresários é saudável E claro que ela tem um âmbito somente profissional Temos que tomar muito cuidado nessa relação para que não passe dos limites É claro, eu já tive acusações infundadas por causa disso com o Argel e todos sabem A gente tenta manter uma relação saudável para que o clube não se prejudique E quanto à rejeição de algum atleta, algum empresário Para que traga algum reforço para o Cruzeiro Eu de verdade não acredito nisso O Cruzeiro é gigante, todo jogador tem o sonho de vestir a camisa do Cruzeiro E no meu caso, vai ser um facilitador estar no clube agora para trazer algum jogador Seja ele qual posição for O diagnóstico ainda não foi feito Mas se tiverem lacunas, elas serão completadas sim E eu tenho certeza que todo jogador gostaria de vestir a camisa do Cruzeiro Observou aí o executivo, né? E recentemente o time estrelado teve uma negociação frustrada com o colombiano Guzman Antes mesmo de caminhar aí da negociação do agente, o meia estrangeiro Deu uma entrevista ao site e.com declarando que o Cruzeiro não possuía dinheiro E não pagava em dia O que dificultaria uma transferência Dias depois a negociação evoluiu, mas terminou de uma maneira extremamente desagradável Com o caso indo parar na FIFA Devido à recusa do atleta de se transferir para BH E o sumiço de seu staff E em recentes entrevistas, o Sérgio Santos Rodrigues, que é o presidente do Cruzeiro Vem ressaltando a dificuldade do clube no mercado Devido à falta de dinheiro e recursos, né? O antecessor de Pastana, que é o André Mazzucco Foi muito elogiado pelo mandatário Celeste Por ter conseguido tocar o futebol do clube Sem ter condições financeiras para tal O novo diretor de futebol do Cruzeiro comentou ainda Sobre o perfil de reforços que pretende para o time E existe, claro, uma preocupação na utilização dos jovens talentos Mas o Pastana salientou que o objetivo do clube é o acesso Assim sendo, os nomes que porventura chegarem São voltados a esta prioridade, né? E ele disse assim O objetivo se faz urgente, que é o acesso Nós temos vários atletas para pensar no futuro Que são jogadores de base Se não me engano, são 15 atletas que já integram a equipe profissional Mas nós temos que pensar no nosso objetivo Que é competir, é vencer Ter o acesso importantíssimo, que é um ano de centenários Se tivermos que contratar jogadores que venham só para performar neste ano Nós o faremos também Temos que ter o equilíbrio e cabeça no lugar para tomar as melhores decisões possíveis no momento Que é urgente Pensamos no acesso à Série A E eu respeito a opinião dos especialistas A respeito a opinião do Fábio Grandes oportunidades não exigem o tempo A qualquer tempo, até o fim da Série B Até o fim das inscrições Se surgirem grandes oportunidades de negócios Que venham dar mais qualidade ao elenco Com certeza nós o faremos E pode ter certeza que o presidente está preocupado com a melhoria do clube Com a urgência que o clube tem de voltar à Série A E quando necessário, tenho certeza que ele vai nos escutar a todos E eu, comissão técnica, análise de desempenho O próprio David Para que a gente possa reforçar sim, quando necessário E ainda não tive essa conversa com o Felipe Mas se necessário, teremos reforço sim Reforçou aí o dirigente do Cruzeiro Que agora está chegando Agora não tem muita coisa para a gente fazer Ele foi contratado Eu desejo uma boa sorte Que dê certo o trabalho dele na frente do Cruzeiro A gente sabe que vamos precisar de reforço Seja para a defesa, seja para o meio Porque o Cruzeiro não tem jogadores nessas competições Eu tenho jogadores qualificados para isso A Zaga errando todo o jogo A gente que criticou tanto o Joseph O Joseph ontem fez uma partida muito boa E o Ramon do lado lá Entregando a Paçoca O Ramon, sorte dele que ele fez o seu gol ainda Mas ele entregou a Paçoca demais E eu estou falando do Ramon aqui desde semana passada Se não me engano, desde o jogo contra o Confiança Que ele começou isso aí Ele está entregando, está entregando, está entregando Contra o Juazeirense, ele tentou entregar e não conseguiu O time da Juazeirense não conseguiu fazer o gol ali Nas chances que o Ramon deu Ramon domina a bola errada Entrega a bola para o adversário Dá um passe errado Naquela bola, tempo de bola Bola aérea Ele cortar, ele erra a cabeçada Ele manda para trás E aí o cara do CRB pega a bola e faz o gol Isso é coisas inadmissíveis Tem que pôr o cara no banco A gente sabe que ele não é um jogador ruim Mas tem que dar esse tempo aí Colocar no banco Colocar outro cara para jogar no lugar ali Para tentar melhorar A gente tem ali Eduardo Brock A gente tem Paulo Eduardo A gente tem o Everton Eu acho que o Everton também não foi tão bem Então coloca o Paulo Eduardo Coloca o Eduardo Brock Eu acho que o Eduardo Brock é um cara ali Que podia ser ali o titular O Eduardo Brock é um cara ali de Série B mesmo É um cara ali que já subiu com o Paraná Eu acho que ele tem esse perfil E eu acho que seria interessante Mas o Cruzeiro vai precisar acertar essas coisas aí Agora não tem muito tempo não Já foi dois jogos A gente não vai ficar empurrando isso com a barriga Se não ganhar o próximo jogo aí Já é luta contra a Série C de novo E aí é montar time mais barato ainda para o ano que vem Para tentar fazer alguma coisa Só que tem que ser time que consegue o acesso Por que uma equipe igual o Brusque Uma equipe igual o Américo Uma equipe igual o Cuiabá Consegue fazer time barato Consegue o acesso E uma equipe igual o Cruzeiro Que faz 3 milhões Uma equipe igual o Vasco Com uma folha de 3 milhões Não consegue né Isso aí é tipo É algo de errado E você precisa montar um elenco mais qualificado para isso E a Série B é claro É dura Você vê ali Vários erros de arbitragem Então tipo Tem que sobrepor a isso Arbitragem também tem que dar uma folga E não só para o Cruzeiro Como para todos os times É igual a gente acabou de falar do Brusque O Brusque está lá no topo com 6 pontos Porque ganhou também Com erros de arbitragem O jogo contra o Londrina né A gente viu lá que o Brusque ganhou de 1 a 0 Mas o gol do Brusque Foi irregular Era impedido E o Bandeira não deu Nisso aí já muda tudo né Você vê que o líder do campeonato Já está com um gol irregular Lá na ponta lá né E aí tem um time que está lá embaixo Com a Londrina Com o 16º lugar Lá com 1 ponto apenas né Tá 1 ponto a mais que a gente Mas eles foram prejudicados da mesma maneira Então tipo Você vê O Coritiba também No jogo contra o Botafogo Que o juiz deixou bater a volta O cara fez o gol da volta Ele mandou voltar Falou que estava arrumando a barreira Isso aí é arbitragem também Não é o momento Para a gente falar disso né Mas Também é uma coisa Que tem que ser revisada E pela própria CBF Essa instituição horrorosa Que comanda esse futebol brasileiro A gente está mais para o fim Não é só o Cruzeiro Está perto do fim É o Brasil Futebol Tudo Está acabando né E a gente vai ter que Se virar Se quiser Continuar aí existindo Beleza Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu Até a próxima Fui Tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau